Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e maravilhosa para você. Ela tem o título de A Missão dos Doze. Acompanhe comigo esta leitura. Ela está em Lucas, no capítulo 9. E convocando seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais dois vestidos. E em qualquer casa em que entrades, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacude o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Esta era a missão dos doze apóstolos que Jesus escolheu para ele. Então, eles saíam pregando o Evangelho, saíam anunciando o Evangelho e do reino de Deus, e eles não carregavam nada. Simplesmente, eles partiam em direção a alguma aldeia para anunciar o Evangelho de Jesus, para pregar, para falar dos feitos e do amor de Jesus Cristo. E as pessoas os recebiam, porque eles tinham poder e autoridade para curar as enfermidades e expulsar os espíritos malignos das pessoas. Então, os discípulos estavam ali com esse poder e com essa autoridade, libertando vidas. Hoje em dia, as pessoas aceitam o Evangelho de Jesus, aceitam a pessoa de Jesus, e aí elas não conseguem adquirir esse poder, essa autoridade de expulsar demônios, não conseguem adquirir essa autoridade de curar os enfermos. As pessoas se dizem ter fé, se dizem ser apóstolos e discípulos de Jesus, mas quando um momento chega para provar que ela realmente é aquilo que se diz ser, ela não consegue provar, porque ela não consegue curar ninguém em nome de Jesus. Ela não consegue libertar as pessoas em nome de Jesus. E os discípulos, eles conseguiam, Jesus os deu esse poder. Mas quando Jesus ressuscitou, ele também passou desse poder para cada pessoa que o aceitasse como salvador. Ele disse, eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para pegar em serpentes. É óbvio que não é uma serpente, aquela cobra que a gente vê, eu vou pegar, porque Jesus disse que eu posso pegar. Óbvio que não é essa serpente, a serpente simbolizada em Satanás. Mas o que acontece, irmãos, que nós precisamos buscar esse poder, buscarmos essa autoridade que Jesus delegou a nós para que nós fizéssemos. O mundo chora, o mundo espera com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo. E hoje as pessoas estão esperando a manifestação da igreja, e a igreja não se manifesta em cura, não se manifesta mais em expulsar espíritos malignos. As pessoas estão oprimidas dentro das igrejas, as pessoas estão oprimidas com a depressão, estão oprimidas com a tristeza, com o ódio, o rancor. As pessoas estão vivendo a base de remédio, 24 horas dentro das igrejas, toma remédio para depressão, toma remédio para isso, remédio para aquilo. É uma farmácia ambulante. Há muitas pessoas dentro da igreja que estão intoxicadas de tanto tomar remédio para resolver os seus problemas de saúde física, enquanto que não deveria ser assim. Porque Jesus deu-nos o poder e a autoridade de curarmos as pessoas, e não de sermos portadores de doenças. Então, meu querido e minha querida, vamos começar a buscar a autoridade do Senhor Jesus, vamos começar a buscar isso que Jesus delegou a nós, a autoridade sobre os espíritos malignos, e a autoridade sobre as doenças. Então, vamos usar, vamos colocarmos para fora aquilo que Jesus Cristo colocou sobre as nossas vidas. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.